Eu estou chorando Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lábimas Para esgotar toda a minha mágoa E somente eu sei o quanto dói Perder o amor é achar a morte Quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perdendo o amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Eu estou chorando Não tenho vergonha de dizer agora Muito embora digam que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De quem um dia foi meu grande amor Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar toda a minha mágoa E somente eu sei o quanto dói Perder o amor é achar a morte Quando se tem vida É tentar a sorte numa só partida É perdendo o amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Música 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 E a sua dedica, toda a galera de São Paulo, Guarulho e Santo André Tá difícil demais, já não sei quem eu sou Tô sofrendo e gemendo, apanhando e querendo Ama quem não me amou Já falaram pra mim, deixa como está Fecha a porta e vai embora, pois Deus nesta hora pode até me ajudar Deus, manda esta mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim E se ela não voltar, saudade vai doer Deus Conta o segredo pra ela, faz ter dó de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Deus Manda esta mulher de volta aqui pra mim Fala que eu sou seu anjo e que precisa de mim E se ela não voltar, saudade vai doer Deus E se ela não voltar, saudade vai doer E se ela não voltar, saudade vai doer Deus Conta o segredo pra ela, faz ter dó de mim Fala que eu sou seu amado, estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Canal Nostálgico Pública com guardade no Youtube Hoje decidi a vida Não vou mais te procurar Não vou mais na sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá no céu, amiguinha Só que me deixou no escuro Pondo outro em meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que pude entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu quero mandar essa música Pra meu amigo Ulisses do Mercadinho Também minha irmã Eunice Em Recife, Pernambuco Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei que também a distância Pode me fazer chorar Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que pude entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você O dia passa A noite vem Continuo triste Sem ninguém Nossa madrugada às frias O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está E você não está Veja as multidões Os casais de namorados Estão felizes e abraçados Juntinhos Juntinhos a se amar Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E de repente acabou E de repente acabou Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E de repente acabou E de repente acabou Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Nas madrugadas frias O silêncio O silêncio me consome Tento pronunciar seu nome E você não está E você não está Veja as multidões O silêncio me consome Os casais de namorados Os casais de namorados Tão felizes e abraçados Juntinhos a se amar Fico pensando Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E de repente acabou Fico pensando Em nossos momentos de amor Que foi tão lindo E de repente acabou 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 Que aquele homem maldito Que bate todo dia Que humilha e faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é eu E eu vim apanhar com você Eu não sei se você lembra O que disse aquele dia Que você foi com ele E me deixou aqui sozinho E apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar a pedra Que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já deixei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Na terra que eu nasci O homem é um homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde, traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Mostra que em mulher Não se bate nem com uma flor Eu sei que outra vez Vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente Vou chorar e vou sofrer Mas quando me contaram Que aquele homem te bate Senti uma vontade Depois de ele morrer Eu sei que sou errado Não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo O homem que bate em mulher Eu nem sei quantas vezes Eu fui traído nesta vida Mas ela tem o direito De escolher o que quiser Na boca que ele bate Quantas vezes já deixei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Na terra que eu nasci O homem é um homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde, traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele lhe fez Mostra que em mulher Não se bate nem com uma flor E essa é o mando Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Oh meu amor Será que está com outro E nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro Será que está com outro E nem lembra de mim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Hoje eu vou beber Pra esquecer quem tanto amei São duas horas da manhã E eu a te esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Hoje as noites são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Oh meu amor Será que está com outro E nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria Te amar tanto assim Será que está com outro E nem lembra de mim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Oh meu amor O nosso amor Não pode chegar ao fim Uma boate Era quase meia noite Eu fui beber Pra esquecer quem me esqueceu Quando eu vi sentada A mesma mulher Com um problema Igual ao meu Com o meu convite Ela sentou-se em minha mesa E uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma Que cobria nossos copos Um velho amor Cê deu lugar A um novo amor Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco E eu mando essa música Consegui Queria tanto Encontra-la novamente Mas não consigo Descobrir onde ela esteja E o nosso amor Que nasceu entre dois copos Morreu depressa Com a espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Espuma da cerveja O mundo caiu sobre mim Quando ela chegou E falou comigo Me disse Receba esse beijo Em seu rosto Meu grande amigo Daquele momento em diante Minha vida Perdeu o valor Queria Que ela me dissesse Receba este beijo Meu grande amor Porém Um dia eu recebi Daquela linda boca Que me seduz Foi um beijo frio Em minha face Como aquele beijo Que traiu Jesus Tentei beijo Tentei beijar os lábios Mas vi que não era A sua vontade A sua vontade Ela me disse Não beijo meus lábios Porque eu só quero A sua amizade A sua amizade Para mim mais triste Fazendo este homem Objeto assim Triste caminhando Como ao fim Sozinho no mundo Chorando calado Fadeço tanto O meu sofrimento Só eu que o diga Ela continua Sendo minha amiga E eu continuo Seu apaixonado Só eu que o meu sofrimento Sou eu que o diga Ela continua Sendo minha amiga E eu continuo Seu apaixonado Eu tentei Abrir meu mundo inteiro A ela Os meus carinhos Fiz abrigo Para manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz Mais que pude Mas o que eu fiz Não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis Ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho Para viver É um direito seu Eu só preciso Admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura Se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você Sei que não há Não pedi E pedi Eu só lhe peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios Em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis Ficar Eu tentei Mas não mudei Em seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis Ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho Pra viver É um direito seu Eu só preciso Admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure Se ela for te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você Sei que não há Não tento impedir Eu só lhe peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz E essa vai pra meus amigos Hoje eu perdi a cabeça E briguei com a minha mulher Eu saí por as ruas E fui beber Lá nos cabarés Hoje eu perdi a cabeça E briguei com a cabeça E briguei com a minha mulher Eu saí por as ruas E fui beber Lá nos cabarés O dinheiro acabou E todas elas Já deram no pé E agora Só resta a saudade Da minha casa E da minha mulher Por favor Abra esta porta Desculpas tenho pra te dar Tô com o coração ferido Muito triste e arrependido Explorando pra voltar O que é que eu faço Dessa vida Sem o amor desta mulher Brinquei com seus sentimentos Por causa de outra Qualquer Brinquei com seus sentimentos Por causa de outra Mulher Hoje eu perdi a cabeça E briguei com a minha mulher Eu saí por as ruas E fui beber Lá nos cabarés Hoje eu perdi a cabeça E briguei com a minha mulher Eu saí por as ruas E fui beber Lá nos cabarés O dinheiro acabou O dinheiro acabou E todas elas Já deram no pé E agora Só resta a saudade Da minha casa E da minha mulher Por favor Abra esta porta Desculpas tenho pra te dar Tô com o coração Perido Muito triste e arrependido Explorando pra voltar O que é que eu faço Dessa vida Sem o amor desta mulher Brinquei com seus sentimentos Por causa de outra Qualquer Brinquei com seus sentimentos Por causa de outra mulher Brinquei com seus sentimentos Por causa de outra mulher Amigo, tenha um pouco de paciência Não é assim que se pensa Da mulher que você tem Fique sabendo Ela também é um ser humano Não é um pedaço de pano É cortado por alguém Com gentileza Seja mais educadinho Frate ela com carinho Dê a ela mais respeito Pensando bem Ela é sua mulher Se você faz o que quer Ela também tem o direito A sua esposa anda muito revoltada E sofre esta cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja outro amor Se descobrir Vai ter que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba E quem ama Também esquece O amor desaparece E só fica solidão O casal para salvar o casamento Tem que ter entendimento Entre a esposa e o marido Mas você sai Só volta na madrugada Com a cabeça encharcada E com essa pinta de bandido Deitar na cama Vira logo para o canto Fica parecendo um santo Sem dar uma explicação Mas na verdade Mas na verdade já fez Amor lá na rua Com a mulher que nem é sua Tudo em troca de ilusão A sua esposa anda muito revoltada De sofrer esta cansada E você não dá valor Tome cuidado Pois um dia a casa cai Sua esposa também sai E arranja outro amor Se descobrir Vai ter que ficar calado Num cantinho abandonado Sem um pingo de razão Tudo se acaba E quem ama Também esquece O amor desaparece E só fica solidão Música Música Me escreveram pra que eu conte A minha vida Querem saber do meu sofrer Da minha dor Querem saber porque Defendo as mulheres Já me chamaram de chifrudo Que horror Desde criança Aprendi que uma mulher Precisa ser tratada Com muito carinho É bem melhor Um quilo de filé a dois Do que comer Um quilo de giló sozinho Se ser chifrudo É amar quem não lhe ama Se ser chifrudo É por ela sentir dor Se ser chifrudo É me humilhar E defender essa mulher Se é tudo isso Eu sou chifrudo Sim, senhor Tem muita gente Que critica os meus versos Falam em versos Da minha tristeza e dor Essas pessoas Sofrem muito Pois não sabem Que nesse mundo Todos sofrem por amor Uma amiga Me contou a sua história Ela não sabia Da sua vida O que fazer Em seu marido Tem amor e amizade Por outro homem Sente paixão e prazer Se ser chifrudo É amar quem não lhe ama Se ser chifrudo É por ela sentir dor Se ser chifrudo É me humilhar E defender essa mulher Se é tudo isso Eu sou chifrudo Sim, senhor Se ser chifrudo É amar quem não lhe ama Se ser chifrudo É por ela sentir dor Se ser chifrudo É me humilhar E defender essa mulher Se é tudo isso Eu sou chifrudo Sim, senhor Se ser chifrudo Se ser chifrudo Se ser chifrudo Se ser chifrudo Se é professor Se ser chifrudo Se ser chifrudo Se ser chifrudo Se ser chifrudo Quando eu me lembro de nós dois Romance que foi lindo, mas depois Tudo teve fim Não te fiz o mal, não sei porquê Você mudou assim Talvez você encontrou alguém E esqueceu de mim Quem sou eu pra tê-la novamente Em meus braços Se tudo entre nós foi um fracasso Você já tem alguém em meu lugar Não dá pra ficar Pensando em você o tempo inteiro Se entre todos eu fui o primeiro A não conquistar o seu amor Quem é você Que antes dedicava o seu amor E hoje pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Quem é você Que antes dedicava o seu amor E hoje pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Música 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 Quem é você Que antes dedicava o seu amor Quem é você Que antes dedicava o seu amor E hoje pelas noites que orgia Como prenda de leilão Você é de quem quiser Você é de quem quiser Música 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 Amigo Amigo Sente aqui Peça uma bebida E vamos conversar Acho que estou devendo O que está acontecendo Preciso lhe falar Música Se cruzei o seu caminho Foi acaso do destino Foi acaso do destino Sei que vai me escutar Música Amigo Meu irmão Prepare o coração E ouça o que aconteceu Música Eu me apaixonei por alguém E você E você Amigo 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 Perdoe por favor Amigo 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 Não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. Não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. Falaram mal de mim pra você, tantas coisas que não eram verdades. Eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente, todas as provas de amor eu lhe dei. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer, nas mentiras que dizem. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer, nas mentiras que dizem. Então o nosso amor vai crescer, entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer, nas mentiras que dizem. E então o nosso amor vai crescer, entre eu e você, e seremos felizes. Eu sou o mesmo do passado no presente, minha história nem precisa te contar. Esta aliança em seu dedo tem meu nome, esse recorda e juras que você me fez. E se quiser, chora misture com meu pranto, mas esta noite quero tê-la outra vez. As alianças que enfeitaram nossos dedos, guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, a festa de tantas brigas, beba comigo, ainda gosto de você. Somos casados, mas o maldito destino, tirou de mim, você que eu tanto queria. Por isso hoje, ando triste pelas noites, apaixonado, afogado na boemia. Até as pedras que são pedras se encontram, nos encontramos nesta linda madrugada. Beba comigo, me abrace com ternura, depois me deixe sem adeus, sem dizer nada. As alianças que enfeitaram nossos dedos, guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, a festa de tantas brigas, beba comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitaram nossos dedos, guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos, a festa de tantas brigas, beba comigo, ainda gosto de você. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto